Zilizone Zero é a nova proposta da Rioverse esse ano para ter mais um game aí nos top tier de games gratuitos mais jogados da Play Store e também aí disponível para versão PC. Eu estou jogando aqui na minha versão PC e gostaria de apresentar para vocês as minhas primeiras impressões e também o que o jogo tem a oferecer para vocês. Será que ele vai superar Kenshin Impact e o Honkai Star Way? Será que ele tem aí aquela fórmula do sucesso igual os outros dois jogos que trouxeram aí para a gente? Então vamos conhecer um pouquinho mais desse game. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Ney de primeiro vídeo de ZZZZ aqui no canal. Então bora começar aqui um pouquinho sobre o universo. Você está aí no mundo Cyberpunk onde você é o mediador. Esses são os dois protagonistas que vocês estão vendo aí na tela. Você pode selecionar um dos dois. Os dois são irmãos e os dois vão interagir um com o outro. Embora você escolhe um, os dois sempre estarão juntos. Pelo menos nessa parte de história aí que eu estou jogando há mais de 5 horas. Ou seja, tem muita, muita história. Como um RPG raiz mesmo, a gente vai ter muita história para verificar o que está acontecendo no mundo. Conhecer mais sobre os protagonistas aí do game e também os personagens que a gente vai tentar pegar no Gacha também. Afinal de contas o ZZZZ é um jogo Gacha. Então teremos aí também desenvolvimento possivelmente de todos os personagens. Inicialmente nós vamos jogar com o Billy, o nosso personagem que ataca aí a longa distância em múltiplos alvos. Teremos aí a Nicole, a nossa donzela de cabelos rosas e a nossa amiguinha mais séria, a Ambie, mais fria e calculista. Que é a nossa melee que utiliza aí uma espada e tem aí seus cabelos prateados. E como qualquer jogo da Rio Vesta, eles não entregam tudo de cara, né? Então ele literalmente já é jogado todos os personagens para a gente e a gente vai ter que desenvolver aí a história para a gente saber o que está acontecendo na trama. Então é aquela trama onde a gente vai pegando uma coisinha ali, uma coisinha aqui, para depois a gente... Ah, é isso daqui, mas tem muita coisa ainda que eles irão desenvolver na medida que você vai jogando aí o game. Eles não entregam tudo de uma vez. Para quem já joga aí jogos da Rio Vesta e sabe como que funciona, né? Então, o jogo, o modo história, ele é aplicado em quatro formas. Temos a forma de CGI mesmo, né? Com animações muito bem feitas, por sinal. Temos a forma de quadrinhos, que é bem legal. Parece que está literalmente lendo um quadrinhos interativo. Temos a forma onde há foto 3x4, onde todo mundo está conversando. E a forma mais simples, que é aquela apenas de leitura de legenda já na gameplay e sem dublagem. Todas as outras três formas já possuem dublagem também. Normalmente, a forma mais simples é quando você está explorando o mapa, vai fazer missões secundárias, né? De encontrar algum NPC, por exemplo. Não seria focado na história principal do game, que aí são missões mais simples. Então, essas são as quatro formas que a história é contada. Mesmo na forma mais simples, serve para você conhecer mais um pouquinho do mundo, do universo, do ZZZ também. E agora, eu gostaria de apresentar para vocês a parte da gameplay do mundo do game. Eu escolhi aqui o nosso carinha, né? Porque jogos da Royal Vest tem mais mina do que macho. Então, está aqui o meu Kylos, para quem joga aí do Honkai Starway. Tem muitos personagens que parecem aí do universo da Royal, para variar, né? Que eles gostam de fazer essa temática aqui para a gente também. Eu estou jogando a versão beta 3 da versão PC. E como vocês já podem ver na tela também, já está em PTBR toda a legenda. Já está localizado o game. Isso é muito bom, porque um RPG que não é localizado, perde muitos fregueses, né? E, inclusive, eu que não manjo de inglês. Então, já temos aqui aquela fraserada, tradução bem PTBR. Para quem já conhece aí Jogos da Royal, vai ter, inclusive, memes que eles colocam aqui nas legendas também. Esse aqui é o nosso mundo principal, tá? Não há um mapa tão grande igual o Genshin e também o Honkai Starway. Tudo que a gente precisa está aqui, né? Nessas poucas ruas que a gente tem. Ah, se a gente está num mercado, a gente vai no mercado. A gente quer consumíveis, tem um local de consumíveis. Queremos equipamentos, tem lugares aí de equipamentos. Eu ainda estou liberando as coisas, né? No mundo, porque na medida que você avança na história, vai liberando novas mecânicas também. Tem até de minigames aqui, tarefas diárias e por aí vai, como um gacha tradicional. E me lembra muito o universo de Dragon Ball. Embora você tenha humanos, do nada você pode conversar aqui com um cachorro, né? Então, temos um carinha aqui meio estranho e já com braços mecânicos na sua costa. Então, tem uma mistureba aí que lembra muito o universo de Dragon Ball. Que humanos, com semi-humanos e outras criaturas que seria bem fora do convencional. Estou mostrando aqui um pouquinho do combate para vocês. Que aí já vou mostrar o que o jogo tem a mais, como menus e tal. Deixa eu só entrar aqui. A fase vai estar muito fácil, beleza? Porque eu já estou no nível mais alto, né? Meu nível é 10 e aqui estamos nos inimigos nível 6. Mas só para vocês conhecerem um pouquinho, você vai montar sua parte. Por enquanto, eu tenho aqui os três personagens gratuitos iniciais, beleza? E aí você escolhe os seus personagens sempre em trio para você fazer até mesmo seus combos. Já que você pode trocar os personagens também. Tem elementos, personagens e estilo de gameplay. Por exemplo, o nosso pistoleiro é de longo alcance e também dá ataques em área. Enquanto a nossa... Ah, já esqueci o nome da galera, né? A de cabelo cinza. Ela é álbum único com mais alto dano, centralizado em poucos espaços. E temos a nossa meio termo de cabelinho rosa também. Que consegue causar dano um pouco longe e mais perto também. Mas beleza, aqui está o nosso Billy. Tem como você fazer a esquiva perfeita. Na hora que brilha esses amarelos, você pode esquivar com o seu personagem. Ou você pode mudar e o outro personagem já chega dando um combo. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu tomei, né? Errei. Vamos ver se eu consigo aqui. Aqui é o dash normal, mas não é o dash perfeito, né? É, os inimigos aqui estão difíceis. Olha lá, acertei. Quando desce a câmera lenta e muda o filtro, é porque você acertou. Vamos lá. Aí está vendo para atacar a distância também. Você tem o ataque básico e o ataque especial. Que ataque especial não, ataque mais forte. Onde você vai enchendo para dar o ataque mais forte também, né? O ataque forte e mais forte. Então aí, agora eu vou dar o ataque mais forte meu aqui do Billy, ó. E pronto. E quando você atordou o inimigo, alguma coisa assim, você consegue trocar e dando um combo mais forte também. Então aqui eu vou apertar o meu E aqui. E aqui eu já posso trocar e já liberar um outro combo. Então ele trabalha muito nessa temática de combo, beleza? Igual o Billy é legal quando tem mais inimigos, mas como o dano dele é menor quando está terminando os inimigos, aí eu vou querer focar mais no personagem que causa mais dano em alvo único também. E essa aí é a temática da luta, o básico, assim, para vocês entenderem. Como ele trabalha na otimização de tempo, você tem que diminuir aí o tempo para derrotar os inimigos para ganhar as premiações. Vamos lá. E também tem um ultimate, em algum momento libera ultimate quando você vai dando os ataques. Aqui já é o boss aqui do treino. Olha lá, já deu a esquiva perfeita. E aí você vai decorando. O lance é de você decorar o tempo. E aqui já liberei meu Supremo. O Supremo, ele dá uma travada no inimigo e tal. Obviamente vai causar mais dano e dá para você anular o ataque do boss também. E aí deu aquela atordoada e aqui já vou finalizar o boss. Beleza, vamos continuar aqui. Também tem como você destruir coisas no cenário para ganhar do Up Zestas também, tá? Mas aqui a minha pontuação vai ser horrível, né? Porque normalmente as lutas demoram mais ou menos um minuto, beleza? A dois minutos. Quando tem um boss demora aí mais uns um minuto para derrotar o boss também. Como é feito também para jogar no celular, então tem essa mecânica de ser as coisas muito mais rápido, né? Então tá aqui os meus resultados, né? Desse treino foi dois minutos ao todo. E aqui mostrando o nível dos meus personagens também bem no início do game. Com mais ou menos umas cinco horas de jogo. Para quem já jogou aí, o Kastava aí sabe que demora a liberar o farm, né? Então para você começar a gastar aqui o seu vigor, né? Podemos dizer assim. Ele libera depois que você passa aí no capítulo 3 ou capítulo 4, alguma coisa assim. Então temos aqui as instruções que eu acabei de liberar tem pouco tempo. E aqui na simulação de combate é onde eu farmo, né? Os materiais aqui para melhorar os meus personagens também. E aqui o interessante é que você consegue escolher os inimigos que você vai enfrentar para você pegar os drops. Tá vendo? Você vai colocando aqui e vai contabilizando a quantidade de vigor, né? Que aqui eles chamam de bateria, alguma coisa assim. E aí você depois inicia a luta, tá? Mas é uma luta que seria aquela coisa mais repetitiva, né? Que você sempre vai fazer o estilo o mesmo farm. Até o momento que eu estou jogando não liberou o automático. E eu não sei se até finalizar o game vai ter a exposição o automático também. Mas eu chuto que não, tá ok? Aqui que mostra a chama carga de bateria, né? Que é o nosso vigor diário aqui também. E ele é a mesma mecânica, se não me engano, a cada 6 minutos que libera. Então você tem uma recarga total de 24 horas. Que é que nem aí o Hokkaido Starway. Então apresentando aqui um pouquinho do menu. Nós temos aqui o busca de sinal. Que seria os nossos tiros, né? Para pegar aí personagens novos também. E equipamentos novos. Temos o nosso banner padeão, beleza? E também temos o banner exclusivo, né? Então teria aquela mesma temática aí de um gacha bem tradicional. Como ainda aqui é o servidor beta. Não tem aquele tanto de evento de lançamento. Então a gente está bem pobrezinho aqui. Em questão de coleta de recursos também. Temos funções, né? Tipo vai ganhando recompensa ao passar das fases. O modo história. Temos aí algumas tarefas também. Como se fosse, eu poderia dizer, conquistas. Temos também missões diárias. Para a gente ficar coletando mais recompensas também. Já que não temos muitos eventos no servidor beta. Temos aqui como evento mesmo. Mais login diário. E ganhar alguns personagens de graça também. E temos a lojinha, né? Todo jogo tem que ter aí a sua lojinha, beleza? Mas aqui não é questão de ser pay to win, tá? Acho que não tem pay to win aqui no servidor beta. Vou mostrar aqui onde que você tem. O que falta liberar para mim. Ainda tem muitas áreas de lojas, né? Que eu tenho que liberar ainda. Como vocês podem ver. A gente são o nome dos personagens aqui. Dos nossos heróis. Chamam a gente. Então tem os três gratuitos aqui. Essa aqui vai ser dada como evento. Inclusive dá para jogar com ela no modo história também. Gostei demais aí do estilo dela. Aqui vocês já podem ver o elemento dos personagens. No lado do meu nível aqui, tá certo? Então vou mostrar aqui um pouquinho dos personagens que temos aqui no game. Alguns vão lembrar aí de outros games da Arroyo também. Então esse aqui lobo também achei bem estiloso. Gostei. Não tem muitos personagens, né? Como vocês podem ver pelo menos no servidor beta. Até mais possivelmente vai ser aquele lance de lançar aí um personagem novo por mês. Quase certo. O que acontece em comum. Eu jogo mais Honkai Starway, né? Genshin eu falo que eu não jogo porque, né? Eu joguei em uma hora. Então não é referência o que eu sei de Genshin. Temos a Huohuou aqui, né? Do Honkai Starway. Do mesmo estilo. Meguinha e tal. Medrosa. Os personagens, o gráfico tá muito, muito bonito. Os gráficos, a movimentação tá muito fluida também. Então esses aí são todos os personagens disponíveis que temos, tá? Eu não sei ainda qual que é exclusivo de banner, mas acredito que os exclusivos de banner, por enquanto, devem ser esses três aqui. E o restante deve ser da pool normal, né? Do banner padrão. Mas eu ainda não tenho certeza até o momento que eu estou gravando esse vídeo. E agora eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho da exploração. Uma das coisas que alguns jogadores podem curtir, outros jogadores podem achar estranho. Que é bem, bem diferente aí do Honkai Starway e Genshin, que são outros jogos da empresa que tem uma exploração bem mais fluida. Aqui ela é bem diferente. Ela é um quebra-cabeça de labirinto. Então saindo aqui no modo história, deixa eu só mostrar aqui como exemplo pra vocês. Deixa eu entrar nesse daqui. Selecionar aí os personagens da sua party, beleza? Vai ter um modo mais difícil que eu ainda não fiz, né? Que você é obrigado a jogar com os personagens do modo história, inclusive. Então se você não pôs os personagens do modo história, vai ficar mais complicado pra fazer. Mas isso aí é coisa que a gente vai ver a dificuldade futuramente. A exploração é essa. É um labirinto. O que que acontece? O seu personagem protagonista, que é o que eu falo que são dos irmãos que você seleciona, você vai pegar o macho ou a fêmea. O que que acontece? Eles são tipo hackers. E aí eles visualizam tudo que acontece numa forma meio de um labirinto. E esse aqui é a exploração do mapa. A história, o que que acontece, ela fica subtendida. Por exemplo, o objetivo desse modo história. Encontre a equipe de construção que ficou presa. Então tem que encontrar três pessoas que estão aqui. Vai ser contado o modo história, eu andando aqui, que é esse bichinho. Sou eu, hackeando o universo. E aqui tem os diálogos comentando o que que está acontecendo. Então o modo história é dessa forma. Então ao invés de eu ficar andando no mapa, procurando, perdendo lá meia hora pra achar um baú. Não. Aqui é um baú. E subtende que os meus personagens, explorando o mapa, eles acharam essa recompensa. E aí saí de um mapa e fui para um outro, entrando aqui. Então tá vendo que é muito estranho, mas rápido. Como podemos dizer assim. Então você não tem exploração. E aqui, por exemplo, se não me engano é onde eu encontrei uma pessoa. Olha lá, vamos tentar encontrá-los. Aqui tá narrando a história nessa TV. Eu nunca pensei que encontraria mais alguém aqui. Esse aqui é o carinha falando. Então ajudei esse carinha. Então completei aqui um objetivo, se eu não me engano. Ou foi uma pista que eu não li ali o texto. E aqui vamos lá, vamos na lupinha. E aí eu coloco, eu leio aqui ó. Rota de exploração acima atualizada. E vai aqui ó, já encontrei aqui o carinha que eu vou salvar. Só que pra encontrar esse carinha, a gente teve que derrotar alguns inimigos. E toda vez que tem esse sinal de perigo vermelho aqui, é quando eu vou ter uma luta. Então, tá vendo que aqui, na verdade, é um labirinto. É um quebra-cabeça, mas contando a história do que está acontecendo. Nesse intervalo vai ter algumas vezes cutscene, algumas vezes diálogos. Outras vezes simplesmente apenas a luta, igual está acontecendo nesta vez. Então vamos passar aqui, que é bem rapidinho. Que como eu disse pra vocês, as lutas aqui são mais de boas, bem rápida também. E eu estou num nível mais forte aqui também, né, os meus personagens. Então fica muito fácil. Mas aqui no início, até o momento que eu estou jogando, todas as fases estão fáceis. Eu não precisei de nenhum momento de cura. Aí ó, vários inimigos, o zubile, pra causar dano em todo mundo. Ali no espaço, quando fica piscando, é quando eu vou trocar de personagem, tá galera? Aí ele já entra com um ataque. Pode ser complicado assim, mas é bem simples, tá? É literalmente você ficar socando o botão, né, pra dar porrada. E saber o momento certo de esquivar e de mudar, né? Pra você dar mais dano ainda, sem perder tempo de animação de tomar dano. E assim você otimiza o seu tempo pra conseguir as recompensas. Possivelmente, em conteúdo endgame, que vai ser mais difícil, vai ser muito importante que você faiba os momentos certos de dar a esquiva perfeita. Ou a troca perfeita, pra já dar um ataque com mais dano. E aí, salvei um carinha aqui. Deixa eu ver aqui. Tentar negociar preço. É que eu não estou lendo o texto agora, tá galera? Aí eu vou ver se eu posto lá, a parte aqui no meu canal de lives, todo o conteúdo sem comentários, pra quem quiser conferir a história do game também. Então, liberou mais uma coisa aqui pra eu pegar. E aí, aqui vai tendo a narração. E seria isso aqui, que é o modo exploração, né? E uma parte da gameplay do modo história. Como eu disse pra vocês, o modo história, ele vai desta forma. Tem também as formas de diálogo, de cutscene, de quadrinhos, de conversar, né? O 3x4 lá. E os diálogos mais paradão. Esse aqui é o que a galera mais pode achar estranho, mas com o tempo você acostuma e é bem diferente e é um quebra-cabeça. Cada vez que eu fui fazendo esse modo história, foi ficando mais difícil os puzzles, né? Então tem uns puzzles que você tem que pegar uma caixinha, empurrar uma caixinha até em tal lugar, saca? Então vai criando mais quebra-cabeça em cima desse labirinto. No geral, é legal. Afinal de contas, também acontece poucas vezes. Normalmente, a história, ela dura aí umas 1 hora, cada capítulo. Pra vocês terem aí uma noção. A gente fica aqui uns 10 minutos, mais ou menos, só nessa parte aqui da TV, beleza? Só pra vocês terem aí como uma referência. Então usei aqui o item que eu peguei e já liberei uma outra área aqui também. E aí você vai explorando, tentar pegar todos os itens aqui também e por aí vai, tá? Então vamos lá comentar aqui um pouquinho com vocês, então, o meu veredito inicial, né? Dessas poucas horas que eu tô jogando. Obviamente, eu vou jogar até finalizar aqui e eu posso trazer um novo vídeo do que eu achei aí do endgame e do tudo que aconteceu até eu chegar no endgame também, beleza? Então, o game é bem bonito. Toda vez que eu abro aqui o menu principal, às vezes vai tocando de personagem também. Então, referente ao visual, não tenho o que reclamar. Tá bem fluida essa parte do visual. A música não tá uma música ainda, por enquanto, tá meio ok, né? Não aquela coisa uau, igual eu gosto muito do Honkai Starway, por exemplo, né? Mas as músicas estão ok e tá uma vibe também diferente, né? Um pouco mais futurista, um pouquinho mais eletrônica, também cyberpunk no geral. Outra coisa que eu gostei do combate, o combate tá muito fluido. Eu ainda só tenho três personagens e fico hypado em pegar novos personagens pra saber as novas mecânicas de combo, tanto de troca de personagem, sinergia com personagens pra verificar o que que ainda pode oferecer pra mim, estrategicamente, num único combate. Outra coisa, pra quem já joga jogos da rua e o verso, já deve saber... Uma das coisas que gostam é do modo história. Então, se você gosta do modo história, esse aqui é um prato cheio. Tem muito diálogo, tem bastante conteúdo de lore, podemos dizer assim, dos personagens também. Inclusive, pelo menos nessas cinco horas, tem muito pouco combate. Pra quem tá querendo aí jogar, ter mais combate, no início do game vocês vão sentir falta ainda mais que os combates são bem curtos, como vocês puderam ver. Os combates duram aí um a três minutos, normalmente. Então, é muito rápido. Então, você tá lá em uma hora, tipo, cinco a dez minutos dessas uma hora vai ser combate. Você vai ter muito texto, pelo menos no início do game. Até você liberar a parte de farmar XP e tal, pra melhorar os personagens. Que aí você vai ter combates mais longos, que você vai ter que gastar aí as suas cargas de bateria, né? Que demora liberar aí. Talvez você rushar, porque eu fui cinco horas, mas lendo tudo que tá passando de texto. Mas se for skipando, clicando pra passar rápido, talvez deva cair por umas duas, três horas. Mas aqui é só achismo também, tá ok? Então, pra você ter mais lutas, seria mais a parte de farm até o momento. Ainda não tô no conteúdo endgame, né? Pra gente ter desafios mais difíceis também, pra ter lutas mais demoradas. Que possam superar aí dois, três minutos, contra um único chefe, por exemplo. Isso não tem como passar pra vocês. Que até o momento, ainda não fui liberado nessas primeiras horas também. Outra coisa que eu gostei, é que temos puzzles, né? Além dessa parte da TV, que eu mostrei pra vocês no modo história. Que quebra aquele clima de só jogar um jogo pra ficar batendo, correndo, batendo, correndo e batendo. Então, temos os puzzles. Até o momento, teve o puzzle da TV. E também teve o puzzle da... O jogo da cobrinha, né? Que a gente teve aí na década de 90, de 2000. Que seria aqui no fliperama. Deixa eu voltar aqui no fliperama. Então, no modo fliperama aqui, aparentemente a gente vai ter vários minigames. Mas, esse aqui é um novo minigame, né? Deixa eu ver aqui. Há um novo minigame. Olha só. Deixa eu jogar. Deixa eu jogar. Esse daqui. E o minigame também vai ser... Gente, ó. Vamos ver. O que que é esse? J atacar. E capular. Ah, tá. Eu não sei onde que eu tenho que bater aqui, pra falar a verdade. Quanto que eu vou falecer. O que que eu tenho que destruir. Ah, beleza. Então, tem esses minigames aqui, ó. Pra dar aquela interação diferente aí, pra gente jogar também. Isso me lembra o joguinho que eu jogava no Super Nintendo. Que você tacava umas bolinhas. Em outras bolinhas. E quando você pegasse um tanto de bolinha da mesma cor. Você fazia a sua pontuação também. E pra quem é mais antigo, tipo eu, vai sacar isso daqui. Ah, tem como ir pro lado também, ó. Ah, tô sacando. Aí eu não sei como que vai ser a primeira vez que eu tô jogando isso daqui. Ah, beleza. Nossa, o Game Over parece um Mortal Kombat ali, né? Mas, enfim. Eu consegui aí minha pontuação. Né? Não sei se isso aí foi bom. Mas tem outros minigames aqui, ó. Tanto de minigame aí que a gente vai ter o Duelo de Cobra, cara. Duelo de Cobra. Que nome mais aleatório, né? Pra eles colocarem aqui. Mas é o famoso joguinho da cobrinha também, ó. Então, no legal... Esse aqui você joga com outros jogadores, mas não é multiplayer, tá? Mas é como se fosse um joguinho de cobrinha com outros jogadores, beleza? Aí você pode fazer mais pontos que os outros jogadores, destruindo eles. Então, é... Dá um minigame bem legalzinho e tal. Você tá, sei lá, numa filinha e vai jogando pra passar o tempo também. Então, além do jogo que você já tem, do ZZZ, você tem esses minigames aí para passar o tempo também. Mas não vou ficar jogando isso daqui, porque isso aqui eu sei que demora aí, talvez, uns 3, 5 minutos também. E agora, o que você pode sentir falta das minhas primeiras impressões aqui do game, é que tem pouco combate, tá? Principalmente no modo história, você vai sentir falta de pouco combate. Você vai ter muito texto. Literalmente, você tá jogando um RPG e tá vivendo aí, lendo, né? Uma história. Então, essa parte aí de você ver muita história e pouco combate, pode fazer você ficar mais interessado no game. No final de contas, não é apenas um jogo que você só vai ficar dando porrada, beleza? Mas, a gente sabe que o modo história, ele também é limitado. E aí, no final, eu tenho expectativa que ele possa ser mais combate, a gente ter mais desafios, upar personagem pra passar de bosses e mecânicas diferentes que a gente vai ter aí também. Mas isso daí eu só posso dizer quando eu trazer um novo vídeo comentando sobre o endgame do jogo. Mas, inicialmente, o que vocês vão perceber é isso, que vai ter pouco combate e também os combates vão ter poucas variedades também. Afinal de contas, temos poucos combates, né? Então, cada capítulo vai encontrar sempre quase os mesmos inimigos. Então, a variedade de enfrentar inimigos, a variedade de opções de combate, no início, vai ser um pouquinho limitada. E minha expectativa vai ser que a gente vai ter que desbloquear mais mecânicas pra gente ter mais tipos de combate. Então, pra quem tá desesperado, ah, vou jogar o ZZZ só pra ficar dando porrada em todo mundo, porque o combate é legal, vai ter que passar por todo esse processo do modo história inicial também. Mas é isso, galera. Esse, então, foi as minhas primeiras impressões do ZZZ, um jogo que eu estou curtindo, principalmente pela proposta dele de ter o modo história bem desenvolvido, né? Ainda mais pra um jogo gratuito. Não é uma coisa tão comum em jogos gratuitos. Normalmente, em jogos gratuitos, eles não focam tanto em história, porque é bastante conteúdo trabalhoso para uma empresa. Mas o Realverse vem aí trazendo mais um jogo com essas propostas, como já trouxe aí com o Genshin Impact e o Runkar Starway. Agora, eu gostaria de saber de vocês. O que vocês acharam aí do ZZZ? Quando lançar, vocês estão hypados em jogar ou não? Deixa aí nos comentários também. Lembrando que ainda não tem uma data oficial, mas a gente sabe que, de acordo com as informações, vai ser lançado ainda este ano, né? Já estamos no Beta 3. E quando lançaram o Beta 3 do Runkar Starway, passaram-se mais ou menos três meses depois, lançaram o Runkar Starway. Então, acredito que mais ou menos no meio do ano, possa lançar aí o nosso ZZZ, beleza? Se vocês quiserem me acompanhar no meu outro canal, chama Nem Game, link na descrição dos vídeos, que é onde eu vou postar as dicas, né? Para preparar o hype aí, para vocês que estão interessados no game, e eu vou postar mais conteúdo aí sobre o ZZZ. Lá no meu canal de lives, eu devo postar a gameplay do modo história sem comentários, tá? Apenas a gameplay para quem quiser ler aí o texto, ficar interessado em texto. Ah, vou ver algum anime? Posso ver aqui o modo história também do ZZZ, afinal de contas está em PTBR. Mas é isso. Os outros canais estão no link na descrição, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho